Chefe da A57, tamo junto galera, canal clandestino, clã, 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 clã. Clandestino channel. Qual que é a primeira ou a segunda saída? Acho que é a segunda saída ali, né? Tem nem a placa aqui mais. A placa caiu aí, ó. A57, em Cê? Vamos com a prancha aí carregada com um tubo, um tubo bem, bem tubado, um tubo grande assim. Parece que é esse da rede de esgoto. Rede de esgoto não, aqui é a rede de água mesmo. Vamos ali descarregar em Chattersfield. Chattersfield. É o lugar que a gente vai descarregar. São... Que horas são? Dez uns quebrados. Dia 5 de setembro. Lembrando aí que... Sexta... Não, sexta-feira. Agora é dia 9. Próxima sexta-feira eu vou... Tô indo pra Itália. Tá indo aí o Dave. Segunda-feira... Tem que ir lá resolver um assunto dos meus meninos lá e tudo. Escola, tá começando escola, material e aquela porra toda ali. Segunda-feira, dia 12. A gente sai da Itália, pega o voo diretamente pra... Redznov. 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 Ou aquilo que seja. Polônia. Dia 12. E dia 12... Dia 12, dia 13. E a gente tá dentro da Ucrânia novamente. Vamos ficar lá até o dia 20 e... Uma semana, praticamente. Vamos ficar lá uma semana. Sejam mais dias pra gente... Acabar de gastar o dinheiro que a gente arrecadou lá e tudo, né? Então... A gente vai fazer aí essa semana que vem. E vamos pra lá de novo. O radar aqui, né? Olha o radar ali, ó. Tentando... Ir com outra cabeça, né? O baque inicial foi aquele... Que a gente teve... Mesmo assim, não deixa de ser complicado, né? Mas vamos lá de novo e vamos... Concluir pelo menos a primeira parte que a gente fez, né? Que a gente começou. Digamos assim. A gente já vai... Comprar outras coisas... Na Polônia mesmo ali. Que o rapaz vai vir com furgão. Dizendo ele, não sei se vai dar certo. O negócio é bem... Bem complexo lá, né? É bem complicado, então... Vamos ver se tá tudo certo. Do jeito que a gente tá organizando agora. Pelo telefone, né? Vamos pra cá. Hoje mesmo eu tô dirigindo só pra... Tô com outro caminhão parado lá no pátio. Sem trabalho. O trabalho sumiu. Literalmente... Não sei o que que houve. Esse mês de agosto aí não... Só prejuízo, né? Nada, 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 nada. Container parou. Os trabalhos que tinha na lona parou. E... Tá um trem estranho, né? Sinais da crise, né? Obviamente tá... Cada dia que passa vai piorando. Então... Aí saiu essa... O filho do Dave lá, o Reese, me ligou lá. Falou que tinha uma carga parada lá, né? Se eu quisesse fazer pra cobrir lá. Eu falei assim... Ah, eu vou. Tô aqui. Eu mesmo vou lá cobrir. Tá um negócio meio estranho. Tentando não desanimar. Tem dia... Aqueles altos e baixos, né? Que é aquele... Sinal de semana, o Scania Azul estourou um tubo de água lá e... Só foi dor de cabeça. Atrás ali, perto da caixa de transmissão ali, né? O tubo desse tamanzinho, assim, estourou, né? Esse aqui tava parado lá. Tinha umas duas semanas já também. Tava parado sem trabalho. E... O rapaz já trocou ali a suspensão de cabine, né? Agora parou de dar aqueles... As pancadas fortes tavam dando antes, né? Melhorou. Agora melhorou. Direção Sheffield. Tava parado no posto ali, que tava... O trânsito tava ruim, né? Momento... Momento... Mijo Diego com reflexão. Mijo Diego a gente não tem, mas... E o cara tem um caminhão, né, cara? E eu trocando ideia com ele e tudo, né? Obviamente agora o assunto do momento é guerra, é crise, crise, é guerra, é guerra, é crise, crise, falta de dinheiro, guerra de novo, crise, mais guerra e vai indo, né? Aí o cara tava... Aí o cara tava contando lá dos arrependimentos dele, né? O cara arrependido lá de tudo, da vida, revoltado com tudo, que tá indo tudo por água abaixo e... É, velho, mas... Não tá nada dando certo, né, hein? Acho que é a... É a atual situação de... A maioria das pessoas agora, né? O cara olha pra mim e pergunta... E você, velho? Ah, eu tô... Tô indo, velho. Tô de boa. Ele até pergunta... Mas como é que você consegue, né, tá tranquilo, não sei o que? Eu falo assim, mas cara, eu vou fazer o quê? O que que eu posso fazer? Qual que é a solução aí do... Do problema? Deixa eu ver aqui, não sei se é direto. Mansfield. Tá falando pra virar. Ah. É, é aqui mesmo. Mansfield. Passar por dentro da cidade aqui. Deixa eu deixar. Aí é o momento que eu falo, né? É... Eu olho aqui porque esse navegador aqui, às vezes, não é muito bom confiar, não. Ele é bom, mas... Nunca é bom confiar sempre, né? Eu sou daquela opinião, né? Eu olho aqui todo dia, por mais que a pessoa ostente, por mais que a pessoa quer mostrar que tá feliz, que isso, aquilo. Eu tenho certeza que todo mundo põe a cabeça no travesseiro e faz um exame de consciência. Ou a consciência vai lá bater na porta dele. Aí é a hora que o nego chora de cócaras ali, enrolado na coberta ou no chuveiro, né? E a maioria dos arrependimentos que as pessoas têm não é, às vezes, nem por ter feito algo. É por não ter feito, né? Esse é o maior arrependimento das pessoas, né? Que seja agora, que seja mais pra frente, que seja no fim da vida. É aquele momento que a consciência vai chegar lá e tudo. Então, tamo aí, prazer, a sua consciência. Você lembra aquilo? Você lembra aquilo? E o cara tava revoltado lá. Ah, cara, arrependido isso, arrependido daquilo, não sei o quê, não sei mais o que lá. O cara todo fodido, todo arrependido lá com as escolhas dele, né? Não, você não tem que se arrepender com o que você escolheu. Tem que usar como aprendizagem, né? Esse é o meu modo de ver as coisas, né? Usa como aprendizagem. Não deu certo. Não deu certo. E se eu não tivesse tentado? O problema é esse, né? Eu poderia ter tentado, cara. Eu poderia ter provado, eu poderia ter sorrido mais. Poderia ter amado mais. Poderia ter falado um alô pra uma pessoa que eu não falei. Poderia ter falado um te amo com um pai, uma mãe, com um irmão que não tá aqui mais. Poderia ter sentado ali com aquele mendigo ali na roupa pra conversar com ele. Poderia ter feito um monte de coisa. Chega aquela hora que, e se eu tivesse feito, né? Eu tive o tempo pra fazer. É o que eu tava tentando colocar na cabeça dele. Falei assim, cara, arrependimento não é daquilo que você fez. Você tem que se arrepender daquilo que você não tá fazendo. Esse aqui é o pior arrependimento. Essa aqui é a ponte baixa aqui. Eu tô com a prancha, tô vindo devagar por quê? É esse aqui é o problema, você que tá aí assistindo, às vezes você tá aí revoltado com alguma coisa, com isso aqui. Você tá fazendo o máximo mesmo, você tá arrependido com o quê? E o que você não fez? Amanhã vai ir batendo na sua porta, né, cara? Vai chegar aí e falar assim, é... Ah, cara, eu queria ter o caminhão. Eu fui avisado, fui avisado, fui mais que avisado. Isso é dor de cabeça, cara. Isso é dor de cabeça, não é o momento de ter empresa, não é isso, não é aquilo. O Devo é um desses, né? O Devo foi o que mais ficou do meu lado, ali, buzinhar a minha cabeça. Falei assim, pra tirar de ideia. Não, quero ter. Realmente, pagando as penas dos infernos aqui agora, né? Às vezes você entra daquela descrença, cara. Você fica sentado ali, olhando pro vazio, né? Você fica olhando pro nada. E... E caraca, velho. Será que eu fui azarado desse tanto? Um sonho que... Um sonho que a gente... Que tinha, né? Que você tinha. E será que eu fui tão azarado assim, velho? Pô, só foi abrir a empresa e passei por pandemia, passei por isso, passei por aquilo. Guerra, crise, o caralho, a quatro. Aí te dá aquela descrença, velho. Aí é aquela hora, né? Que aí começa igual o rapaz que o rapaz tava comentando. Que vem aquele sentimento de arrependimento, né? Pô, eu poderia estar sem empregado lá, tranquilinho. Ganhar meu salarinho, de boa. Não teria dor de cabeça com o motorista, não teria dor de cabeça com merda quebrando aqui. Não teria dor de cabeça com suspensão de cabina, com risca aqui, nada. É, realmente. Talvez não teria. Mas e se eu não tivesse tentado? O que que seria? Se eu ficasse só lá no C, 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 C? Tá, tão me esfolando todo agora. Você passa a noite sem dormir. Você passa o dia sem atender telefone. Você passa fazendo conta, você passa aí, você passa aquilo. Como é que eu faço pra saber se isso aqui não é uma aprendizagem, alguma coisa pra me deixar mais forte pra alguma coisa que vai vir amanhã? Que talvez se eu tivesse na minha zona de conforto ali, eu não fosse capaz de suportar. É o que eu falo. Eu tive a experiência de sair do Brasil, que fui pra Itália, comi o pão que o capeta sentou em cima. Mas literalmente. Passei por poucas e boas. Fui comer em Caritas, lá da igreja, lá. Porque não tinha nem um puto no bolso, nem dinheiro, nem... Nem blusa de frio, véi. Saí de Goiás, lá, com 40 gal de camisetinha, e chegava na Europa, lá. Parecendo que eu tava vindo pra praia. A povo ficou... Já dentro do avião, eu tô embacucado, já, né? Tudo coberto com jaqueta, com cachecol, e touca, e luva, e o caralho ali, e eu de camiseta. Sem noção nenhuma daquilo que eu ia encontrar, né? Não, com a porta do avião, abre, que cê põe o pé ali, fodeu, mano. Agora fodeu. Goiânia não conhece frio. E se eu tivesse na minha zona de conforto, lá, lá em Goiânia ainda, lá, parado lá naquela, né? Mexendo com a quentanha de jornal lá, que é a hora que eu fazia? Eu estaria aqui hoje? Não, onde eu estaria? Como é que faz pra saber? É por isso que eu falo, não me arrependo, velho. Foi foda. Foda foi. Foi, tá sendo, vai ser. E pode piorar, pode melhorar, ninguém sabe. Mas o que me deixa feliz é que eu tô tentando. O que me dá aquela... Aquele pouco de tranquilidade, assim, é porque eu tô tentando. Tô tentando. Patrola lá em casa, ai, o Jimmy, né? O cara, cê tem fogo no rabo, né, velho? Cê não para quieto em canto nenhum, cê tá sempre... É que é aquela coisa, cê tá... Eu tô sempre procurando aquela... Evoluir ali, procurar algo de melhor, procurar algo diferente, algo a mais. Eu já tinha falado que eu tô... Já tem essa viagem que eu tô organizando, projetando, Ela já faz tempo, né? Que eu quero comprar aquele lá, um furgãozinho aí e tudo mais. E botar na estrada e sair sem rumo. Aí o pessoal vai lá e comendo e fala assim... Ah, cara, você deve estar bem confortável na sua, né? Pra você, né, fazer isso, né? Não, não tô, não. Eu nunca tive confortável na minha vida, né? Falar assim, ó, tô sentado, tô tranquilo. Hoje eu tô patrão, velho. Bolsa cheia de dinheiro, tô tranquilo. Esse caminhão tá tudo pago, pátio tá pago, casa tá paga, filho tá crescido. Hoje eu tô patrão. Esse momento ainda nunca chegou pra mim, não. Vai chegar, mas ainda não chegou. Só que não só pelos problemas que eu tenho todos os dias. Que vai tirar da minha cabeça. Porque aí é o que te joga naquela, naquela... Eu falo aquele... Igual no vaso, né? Você fica ali rodando igual bosta ali no mesmo lugar. Até você ser sugado lá pra baixo, né? Se eu ficar ali sentado olhando e problema é isso e aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Você vai sair dali, cara? Você não vai sair dali, você vai ficar travado ali naquele lugar ali pro resto da sua vida. E como é que você vai viajar, velho? Vai, não sei. Mas eu vou. Como é que você vai abrir empresa? Eu não tinha nenhum puto no bolso. Não sei, mas eu vou. Como é que você vai fazer isso, cara? Como é que você vai fazer aquilo? Eu fui parar em lugares no mundo que eu nunca imaginaria de poder... De ter a possibilidade de ir. Como é que você foi lá? Não sei, mas eu fui. Aquela coisa de olhar, cara, o cara é passaporte, isso aqui, passaporte diferente. Não, isso aí é possível. Não, isso aí é louco, velho. Eu fico olhando, eu fico, três passaportes na mão. Como é que você conseguiu? Não sei. Mas tá aí. Eu sei como eu consegui, né? Mas a minha resposta é essa. Não sei. Veio, tá aí, ó. Corri atrás e tá aí. Tá aí. É isso aí que eu falo. Não sei. Não sei. Porque por mais que eu conte, por mais que eu, né? Você fica aqui falando, ah, cai aqui, ralei ali. É aquele famoso ditado, né? O povo vê... As pingas que você toma, né? Mas não vê os tombos que você tá levando. Então... Mas eu, dentro de mim, eu sei que eu tive que passar por aquilo, por um passaporte, uma viagem, uma empresa, isso, aquilo, sem do zero, cara, do nada, assim, que eu falo assim, eu quero, aquilo eu quero. Eu quero. Isso aqui, eu quero. Mas como é que eu vou conseguir isso aqui? Como é que eu vou abrir? Como é que... Não sei, cara. Não sei. Tô ralando ali todo dia, todo dia, quebrando minha cabeça, isso, isso, aquilo, antes de abrir empresa, depois de abrir empresa, tô olhando já lá na frente, não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E todo dia me aparece uma ideia diferente, me aparecem pessoas diferentes, tudo. Ou seja, aquilo que eu quero, ele vai vir. Não do modo que eu tô pensando, que eu tô planejando agora, mas vai vir. Em outro modo, em qualquer outro modo, vai vir. Aí é o tal do arrependimento. Eu não arrependo nada que eu fiz, cara. Nada, nada, nada. Nem da empresa, nem de ter saído do Brasil, nem de ter saído da Itália, nem nada. Não arrependo de nada, porque foi tudo uma escola, uma preparação praquilo que eu tô fazendo hoje e o que vai vir amanhã. Então não é bom você se arrepender daquilo que você fez. Foi o que eu falei pro cara lá. Arrepende daquilo que você não fez, cara. Aquilo que você sentou lá e ficou projetando isso, aquilo, ficou com medo, ficou... Aquilo ali que você tem que se arrepender. E você vai se arrepender um dia. Talvez hoje você tá com a cabeça entertida aí com alguma coisa e... Ah, foda-se, eu não tô cagando não pra isso, tô cagando não. Beleza. Mas amanhã, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir ali, velho. E quando vir que ela fazia... Tá aqui, só a sua consciência. Você lembra? Aí é a hora que você chora, velho. Pô, eu poderia ter tentado. Poderia ter falado. Poderia ter abraçado. Poderia ter ido. Poderia ter vindo. E não fiz. E o tempo... Foi. Um exemplo que eu posso dar aqui rapidão, antes de encerrar o vídeo aqui. Já estamos quase chegando também. Depois eu quero fazer outro lá, chegando lá. Eu tenho uma amiga na Itália que ela escolheu viver a vida dela ao máximo. Realmente viveu. Ela viveu ao máximo. Sempre foi preocupada com o físico. Sempre foi preocupada com o bem-estar dela e tudo. Viveu bem. Ela viveu bem. Vive bem. Ela não morreu. Tá viva até hoje. Fez tudo que poderia. Fez tudo que não poderia. Tudo. E tocou o terror. Tranquilo. Uma menina normal. De classe... Não, alta. Vamos falar classe média baixa. Italiana. Né? Que sempre se preocupou. Que, né? Acho que a coisa que eu gosto nas italianas é que elas se cuidam muito bem. E ela era uma dessas. Ela sempre se cuidou muito bem. Sempre viajou. Sempre tirou suas férias. Sempre trocou de carro. Sempre isso. Uma pessoa normal. Fazer uma mente normal. Só que ela esqueceu um pequeno detalhe. Que é aquela coisa mais importante, né? Que eu penso, né? Que muitos não pensam, mas... E os filhos? Arrumar alguém pra eu ficar do meu lado. Fazer uma família. Cadê? Esse pequeno detalhezinho ela deixou. Esse tempo atrás eu revi ela lá. Ela tava lá desesperada. Em depressão. Literalmente depressiva. Tomando remédio antidepressivo. Com um monte de bolsa do lado. Um carro novo na garagem. Uma casa. Porque ela tem a casinha dela. Com uma pessoa. Que ela consiga arrumar uma pessoa legal. Mora com uma pessoa legal. Tudo. Mas não engravida, cara. A mulher, ela... Ela entrou da cabeça dela. Ela entrou no giro de culpa. De repressão e depressão. E aí B Ela voltou. E aí